Boa noite, queridos. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós, em mais uma segunda-feira, mais uma live de oração, que vamos estar nos próximos minutos aqui, buscando a face de Deus, do Senhor, orando, se curvando diante dEle. Já temos aí a Suzy, a Adriana, o Wilson, que benção, Flávia, Joselene, Elipe Maciel, Nascimento, José Nilda, Mãe, sejam bem-vindos, Cris Ribeiro, graça e paz, graça e paz, a paz do Senhor, Wilson, minha irmãzinha, Ivson, Deus te abençoe, Ivo, Deus te abençoe, queridos. E é isso aí, o pessoal está chegando, Sheila, o Senhor é contigo e com a tua casa, com a tua família, Ana Karina. Amém. O pessoal está entrando aí, eu já peço a você, eu toda segunda-feira faço isso, principalmente na segunda-feira, já convido você a ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Oi, Ana, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Maurício também. Susan, Deus é contigo, minha filha querida. Tem esse aviãozinho aí embaixo, envia essa live para outras pessoas, convide outras pessoas, entre no seu grupo do WhatsApp, mande, veja aí se tem como você mandar para ele e convidar nos grupos do WhatsApp para estar com esse, assistindo essa live. Hoje uma palavra tremenda também, como Deus tem falado semanalmente conosco. Olha, Esther aí, Deus te abençoe, a paz do Senhor, Ives, son, Adriano, Deus te abençoe, Lucas, seminarista, Deus é contigo, Mari, Deus é contigo. Então, pessoal, convida outras pessoas para estarem conosco. Você sabe que na segunda-feira nós mudamos o horário, era 19h30, agora está começando às oito horas. Nós vamos ficar aí uma hora orando. Geisa, Deus te abençoe, Mari, Deus é contigo, Pathy, chegou agora, graça e paz, queridos. Então, quero convidá-lo a você chamar outras pessoas para estarem conosco aqui. Gisele, Deus te abençoe, mamãe ela, em nome de Jesus, Val de Clécio. Olha aí, o pessoal está entrando aí, está acenando. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos estar convidando outras pessoas e daqui a pouco a palavra de Deus para edificação da tua vida. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante do Senhor essa live, pedindo que Ele fale conosco, como Ele tem feito sempre, todas as semanas, que Ele continue agindo no nosso ser, nos dando força, sabedoria e direção. Ismael chegou também, amém, Zadia, Deus te abençoe, Andrade, Jesus é convosco. Amém? Vamos orar ao Senhor? Marcial, Deus te abençoe. Senhor, estamos aqui na tua presença, Pai Santo, Pai amado, em mais um tempo de oração, de busca, também de edificação com a tua palavra. Ó Deus, muitas vidas, muitos corações serão alcançados pela tua palavra nessa noite. Alguns já estão agora conosco, ao vivo. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja um tempo abençoador na nossa vida. Que seja um tempo onde o Senhor seja misericordioso, que o Senhor acalme o nosso coração, que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o teu poder visite a nossa casa e a nossa família. Que nos fortaleça e nos direcione a um tempo de bênção na tua presença. Deus, em nome de Jesus, que hoje seja a grande noite da nossa vida. Que seja a grande mudança. Que o Senhor possa mudar, mudar a nossa história. Deus, a tua palavra diz que chegaria o tempo que tu mudarias a nossa sorte. Muda hoje a nossa sorte, Senhor, em nome de Jesus. Tem muita gente conosco. Tem muita gente aí, Senhor, a minha irmã Welby, Edjane, Denner também, o Ilse, Amanda. O povo está entrando, Senhor, e está aí na expectativa do que tu vais falar, do que tu vais agir. A oração que tu vais ouvir nessa noite é do teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Não atenta, Senhor, para as nossas iniquidades, para as nossas falhas. Mas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, só opera, Senhor, eficazmente na nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, ouve a nosso clamor, ouve a nossa oração. Que ninguém, ninguém que entre aqui nessa live, Senhor, possa terminar a live sem ter recebido uma palavra tua, uma direção, uma orientação, uma bênção. Deus, em nome de Jesus, opera nessa noite. Opera maravilhas. Tu podes fazer todas as coisas. Deus, não há nada impossível ao Senhor. Sim, Deus, nada é impossível a ti. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus, o teu povo, que carece, nós carecemos da visitação do teu Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, vem com teu Espírito Santo nessa noite. E opera maravilhas, maravilhas em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Deus, abençoa os teus filhos que estão entrando, Elisama, Elmir, Carol, ó Deus, em nome de Jesus, visita o teu povo, Gisele, Isabela, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, da tua igreja. E que hoje seja a grande noite da nossa vida, abençoa a Marília, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a Gabizinha, abençoa a sua família, ó Deus. Deus, viu, Delcio, Elisângela, Cássia, ó Deus, Simone, Marci, Marci, Cleide, Deus, em nome de Jesus, a todos os teus filhos que estão concordando, se eles estão dizendo, Senhor, com um amém, eles estão concordando na oração. Então, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a Rocha, Simone, a sua casa, Isaac, Cordeiro, Deus, em nome de Jesus, a Giane, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o teu poder se aperfeiçoe em nós, que somos muito fracos, mas que o teu resplendor nessa noite mova a nossa vida e nos aproxime mais de ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos ainda, não estamos vivenciando, não é? O que nós almejamos tanto, que é estar na igreja novamente, lá juntinho. A gente já está criando expectativa, já está trabalhando de como vai ser o nosso retorno, mas até lá, estamos aqui na live, estamos aqui conectados com você. Aqui, poder chegar ao seu coração com a palavra do Senhor, com louvores. E eu estava esperando o Rivaldo chegar aí, e eu vou chamar o Rivaldo para estar conosco aqui, em nome de Jesus. E ele vai estar também fazendo agora uma oração. Eu não tinha nem falado com ele, mas como o Rivaldo é preparado, é um cababom, aí eu já tenho certeza que ele já... Vamos ver. Pastor Jefferson, Deus te abençoe, Vanessa, Jesus é contigo. Ah, já está entrando, já está entrando, deixa eu ver aqui. Vamos lá, Rivaldo, qualquer coisa dá um sinal aí. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus me deu uma palavra poderosa nessa noite, uma palavra... Meu Deus, eu fui impactado com essa palavra, eu queria que você estivesse convidando outras pessoas. E também quando acabar a live aqui, você envia essa live para outras pessoas assistirem. Porque, com certeza, hoje nós vamos ser confrontados a uma verdade bíblica que pode ser exatamente o que está, assim, precisando acontecer para haver uma mudança total na nossa vida. Paulo, Brainerd, Deus te abençoe. E aí, Rivaldo, vamos lá, meu filho. Se você está comigo, vamos... Deixa eu ver aqui o Rivaldo. Certo, deixa eu ver aqui se eu consigo trazer o nosso amado. Vamos lá, vamos ver se eu consigo agora. Aceita aí, Rivaldo. E aí, rapaz, graças e paz. Paz, reverendo. A gente nem se falou durante o dia, mas é assim, é feito caldo de cana. É. Toma aí, pastor, toma aí. Está tudo na paz, meu irmão. Rapaz, pastor. Dê uma saudação aí, faço uma oração pelo povo, ou quiser cantar um louvor, fique à vontade. Queria saudar a todos aí com a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de nós essa noite. E Deus faça responder a você mais uma noite, mais um dia, da misericórdia dele sobre a nossa vida. E é um privilégio para a gente estar junto, mais uma vez. Estamos muito alegres, estarmos juntos aqui. Com aquela expectativa, né, pastor? O coraçãozinho já está começando a ficar gelado, frio. Porque cremos que a hora está chegando, né? Está chegando, em nome de Jesus. Estávamos nos nossos irmãos. Estávamos juntos ali louvando ao Senhor na segunda-feira, com aquele ferro. Muita saudade do povo. Muita saudade dos irmãos, né? Mas nós louvamos a Deus também por esse privilégio que nós temos hoje. E podemos estar conectados, né? Podemos estar juntos, distantes, mas juntos ao mesmo tempo. Nós agradecemos a Deus por esse privilégio. E hoje está recebendo aí, mais uma vez, a palavra de Deus através da sua vida. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Está chegando aí, daqui a pouco, o dia do pastor prebiteriano, né? Dos nossos pastores. É privilégio. Se eu não estou enganado, acho que é dia 17, eu acho, né? Depois de amanhã. Não, é porque tem uma confusãozinha aí. Porque tem o dia do pastor prebiteriano e tem o dia que é do batista, do pastor batista. E agora passou o do pastor batista. O do prebiteriano não vai chegar ainda. Ah, então, pô. Mas eu acho que isso é... Mas é bom, é bom. Não, Senhor Luiz. É verdade. Só tem privilégio. Só é privilegiado, né? Só é pastor batista e prebiteriano para a glória de Deus. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família. O Suzy aí que tem feito uma mudança tão linda na nossa igreja, né? Através das nossas crianças. Só ali com o IPC Kids. Você que não conhece a nossa igreja e está assistindo essa live, seja conosco lá. Você vai ver o trabalho lá também da esposa do pastor Ednei com as crianças, né? É graça de Deus sobre a nossa vida. Amém, meu filho. É verdade? Vamos orar, pastor? Vamos lá, meu filho. Senhor, obrigado, pai. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor Deus, porque a nossa esperança sempre é o Senhor na nossa vida. Aleluia. E podemos ver, Senhor Deus, que um novo, um novo dia, um novo amanhecer, uma nova história está, Senhor Deus, à nossa frente aí, pai. Amém. Amém. Um novo propósito está diante dos nossos olhos, pai, que nós possamos voltar, mas voltar de uma forma plena, Senhor. Amém. Não estar, Senhor Deus, como estávamos, como o povo de Israel murmurando, mas que nós possamos também estar, Senhor Deus, como aquele povo que depois que passou ali, Senhor Deus, daquele mar, pôde glorificar a Deus pelo milagre que Deus fez naquele lugar. Nós louvamos a Ti, Pai, porque o Senhor também fez esse milagre na nossa vida. Estamos passando, Senhor Deus, para uma nova história, para um novo tempo, um tempo, Senhor, um tempo de renovo, um tempo de santificação, um tempo de entrega diante do Senhor, totalmente prostrado diante da Tua vontade sobre a nossa vida. E que ela se cumpra mais um dia, Senhor Deus, sobre a vida do nosso pastor, que a Tua palavra penetra os nossos corações, que pessoas que estejam aqui ainda angustiadas, tristes, que estejam enfermas, que o Senhor Deus coloque, Senhor Deus, a Tua mão sobre elas e faça resplandecer sobre elas a Tua glória, a manifestação do poder sobrenatural do Senhor Deus. Estamos aqui, Senhor Deus, para receber de Ti a Tua vontade, porque ela é muito boa para a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela vida dos nossos pastores, e louvamos pela vida dos nossos líderes, que o Senhor Deus esteja derramando graça sobre eles. Que o Senhor Deus esteja renovando as Suas forças, renovando os Seus entendimentos, se aprofundando, Senhor Deus, na beleza da Tua santidade. Obrigado, Pai. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, querido. Glória a Deus. Amém. Riva, Deus te abençoe, meu filho, grandemente. Amém, meu vereiro. Deus te abençoe também. Amém. Até mais. Até mais. Graça e paz. Amém, querido. Obrigado, Rivaldo. Deus te abençoe. Mais pessoas, irmãos, orando aí, chegando, já também pedindo pela filha que está no hospital. Vá colocando também o seu pedido. Mas antes da palavra agora, eu queria fazer um... lançar um desafio. A você que está aqui, ao vivo, ou até depois mesmo, você pode entrar. Veja só. Hoje é dia 15 de junho. A metade do mês de junho. E eu queria convidar você que está me assistindo agora. Flávio, Deus te abençoe grandemente. Anne, Deus te abençoe. Ivânia, Orlando, irmã Nisse, Carol, Deus os abençoe. Então, vejam bem. Eu quero convidar você, até o final do mês, vou centrar comigo numa campanha de oração pela nossa família. Pelo retorno da igreja do Senhor. Pelo retorno do ajuntamento santo. Agora, veja bem. Claro, nós iremos respeitar todas as orientações do governo, da organização de saúde e tudo isso. Nós não vamos ser irresponsáveis. Mas Deus colocou no meu coração de nós orarmos. De nós colocarmos diante do Senhor, para que tudo volte à normalidade. E eu entendi, no reino de Deus, que muitas coisas são conquistadas, irmãos. Não no suor. Não no esforço humano do braço da carne. Mas é na oração. É do joelho dobrado. É da campanha onde nós entramos numa guerra espiritual. Por isso, eu quero convidar você que está me assistindo agora. Em nome de Jesus. A você, até o final do mês, os próximos 15 dias, você entrar numa campanha de oração comigo, para durante todos esses 15 dias de junho, você ter, todo dia, no mínimo, 10 minutos de oração, você pegar e ler 3 capítulos da Bíblia. Veja só. A partir de hoje, não é de amanhã, a partir de hoje, dia 15, eu quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está precisando de uma benção, está orando por algo, por um mover de Deus, você vai ganhar essa batalha, não no esforço humano, não no conhecimento humano, não na tenacidade do homem, mas nos joelhos dobrados. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você, se você quiser, a partir de hoje, entrar numa aliança, até o final do mês de junho, onde você, todos os dias, vai orar, no mínimo, 10 minutos. No mínimo, 10 minutos. E ler 3 capítulos da Bíblia. Então, como o Marcial já botou, a elite já botou, eu topo, então, vamos lá. Você que quer participar dessa campanha, até o final do mês de junho, são 10 minutos de oração, no mínimo, e 3 capítulos da Bíblia, eu quero que você bote aí, eu topo, pastor. Bote lá, eu topo. Bote, eu topo. Pronto. Vai ser a marca do, como que você vai estar se aliançando com Deus, não é com o pastor, não. Mas você diz assim, eu topo, eu topo estar nesta campanha. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força. Só que, que força, pastor? A força do suor? Força da... Não, 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 não. O suor não conquista nada. Agora, a gente conquista, sabe o quê? Quando a gente tobra o joelho. Quando a gente guerreia a nossa guerra. Então, ó, o pessoal tá botando eu topo aí. Então, coloque eu topo, eu topo. E quando você estiver colocando eu topo, o reino de Deus já tá vendo a sua aliança com Deus aí. Amar, amém, Deus abençoe. Rocha, olha aí, até o final do mês, 10 minutos no mínimo de oração por dia e 3 capítulos da Bíblia. E vamos guerrear, ganhar esta vitória na presença do Senhor. Amém? Então, continua colocando aí o topo nessa campanha de oração até o final do mês. 10 minutos de oração por dia, 3 capítulos da Bíblia, da palavra de Deus e se enchendo mesmo da presença. Você vai ver, quando chegar, antes de chegar ao final do mês, você vai estar passando 30 minutos na presença de Deus. Porque é uma mudança de rotina e aí, no caso, uma disciplina espiritual. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Abra a sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, Evangelho do Senhor, capítulo 1, a partir do versículo 1. E nós vamos agora meditar na palavra, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra, ela revela o Senhor Jesus. Ela revela a vontade de Deus pra nós. Muita gente topando aí. Pessoal, esse pessoal que tá falando, eu topo, tá se comprometendo com Deus, hein? Então, vamos lá. De hoje até o final do mês de junho, 10 minutos de oração todo dia, no mínimo, e 3 capítulos da Bíblia, se enchendo da presença de Deus. O Elze, a minha irmã tá dizendo que já lê 3 capítulos. Então, dobra. Dobra pra 6. Dobra pra 6 aí, e entra na presença de Deus em batalha, em luta, se enchendo do Senhor em nome de Jesus. O Evangelho segundo escreveu, o Evangelho do Senhor segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, versículo 1, veja o que a palavra de Deus diz. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E a genealogia de Jesus, então, começa aqui, logo no primeiro livro do Novo Testamento. Versículo 2. Versículo 5. Tô lendo Mateus, capítulo 1. Versículo 5. Salmão gerou de Raab, a Boaz. Esse, de Ruth, gerou Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que for a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Bias, a Bias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Cás, a Cás e a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, a Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, a Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel, a Zorobabel. Zorobabel gerou a Biúde, a Biúde a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Akin, Akin a Eliúde. Eliúde gerou a Eliasá, a Matã, a Matã, a Jacó. Jacó gerou a José, marido da Maria, do qual nasceu Cristo, Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Veja esse texto. Talvez você pense, pastor, o que é que o Senhor vai tirar de uma mensagem, de uma genealogia assim? Vamos ver o que é que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco. Abra seu coração, feche seus olhos agora, baixe sua fronte, e entre na presença de Deus conosco agora, em nome de Jesus Pai. Agora é a tua palavra que vai ser ministrada a nós. Ó Deus, em nome de Jesus, não atente o Senhor para as nossas limitações humanas, mas que hoje o Senhor seja gracioso e ilumine os nossos olhos espirituais com a revelação do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito fale conosco neste momento. Que o Senhor possa marcar a nossa vida neste momento. Senhor, em nome de Jesus, faz algo com a nossa vida, Senhor. Não deixe a gente na mesmice. Muda a nossa natureza. Eu sei que isso é possível através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo revele a palavra a nós, em nome de Jesus. Amém. Por que eu comecei com uma genealogia? Quando eu estava lendo esses textos, esses dias, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu fixei o comentário do Rocha, que é esse texto aí, Mateus 1, 1 a 17. Vejam bem. Eu nasci numa família grande, com oito irmãos. E é interessante que cada um é diferente do outro. Aí está me assistindo ao Ius e ao Elbe entrou também. Minhas irmãs que estão lá em Bálsamo, numa obra missionária. E é interessante isso. Hoje eu tenho irmãs que moram em São Paulo, tenho o William que mora em Fernando Noronha, e os demais aqui. A gente é todo mundo diferente. Eu sou o mais novo. Eu sou o mais novo. Dizem que o mais novo é mais paparicado. Eu não tive isso, não. Eu apanhei até de tamanco. O negócio é sério lá em casa. Mas, como eu amo a minha família. Agora, é interessante que nós somos todos diferentes. Mesmo tendo vindo da mesma mãe. É cada um uma realidade. Nessa história que eu tive, na minha história, com a vivência com as minhas irmãs, bem, tem irmã minha que era, como a Ius, e meio mãe também, né? Que me educou com algumas palmadas também. Eu vou revelar isso aqui. Mas, quando eu olho para a nossa vida, para a nossa família, vamos estender agora a palavra, não só da nossa família nuclear, mas de toda a nossa família. Primo, tio, avô, pai, todo mundo. A gente... Você já passou por problemas familiares e você diz assim, meu Deus do céu, é só a minha família que acontece isso. Aqui em casa não tem isso, não. Mas você já passou por episódios assim, e falou, rapaz, o vizinho é tão calminho, mas só aqui em casa que é zoada, não sei o quê. Já aconselho isso para você? A gente, cada um da gente, tem particularidades, né? Ontem mesmo, a Suzy estava na cozinha, ela começou a tossir, eu sem saber por que ela estava tossindo, eu me preocupei, claro. Para ver por que aquela tosse toda, ela estava lavando o copo, jogou lá detergente, esqueceu que tinha posto detergente no copo, e foi, botou água e bebeu. Meu Deus do céu. Pelo menos o coronavírus não pega de jeito mais nenhum, né? Até detergente. A gente tem essas histórias de família. Essas histórias, essas coisas. A Wilson, que está me assistindo, ela sabe muito bem as histórias que a gente tinha lá em Paulista, Maraguap 2, Cláudio, o esposo dela, que já descansa no Senhor, meu cunhado, um homem de Deus maravilhoso. As histórias. Todos nós temos histórias de família. Você tem histórias de família, não é? Às vezes que você entregou seu irmão para o seu pai. Essas coisas que acontecem. Quando eu olho para a história de Jesus, eu vejo algo engraçado. Essa genealogia aqui, ela vai revelar coisas que eu e você, talvez a gente escondesse. Se a gente tivesse um tio perturbado, se a gente tivesse uma história meio troncha na família, a gente tem a tendência de querer até ocultar, a gente está no meio da rua passando vergonha, a gente diz assim, nem conheço. Não é? Às vezes a gente faz isso. Mas Jesus não fez isso. Jesus revelou a família dele. Nessa genealogia, você vai ver Jacó sendo citado, e Jacó era o trambiqueiro, o trapaceiro, já nasceu, com essa índole, vamos dizer assim. Você vai ver referência a Judá e Tamá. Tamá era a nora de Judá. E houve uma confusão, porque o marido dela, o filho de Judá, morreu. E ele, sem querer, sem saber, terminou ficando com a nora. Veja que coisa horrível. Você vai ver sobre Raabe, que era uma meretriz. Você vai ver, dentro desta linhagem, até chegar a Jesus, Batisseba, que foi o grande entrave e grande queda da vida de Davi. E está lá. Foi dela que veio Salomão. Você vai ver Manassés, filho do rei Ezequias, o pior rei que Israel teve. E todos fazem parte da linhagem de Jesus. Por que eu comecei a mensagem dessa noite, a introdução só, citando essa genealogia? Porque hoje, nós vamos falar sobre relacionamento familiar. E não só familiar mesmo, com sanguíneo, mas sobre relacionamento com irmãos. E não só, como eu estou dizendo, irmãos de sangue, mas irmãos da fé também. Nós vamos falar sobre como nós nos relacionamos com as pessoas que estão próximas a nós. Como nós reagimos aos seus erros. Como nós convivemos com as pessoas que estão tão presentes na nossa vida. Sejam elas da nossa família mesmo ou da nossa família cristã. Por que eu trouxe essa mensagem hoje? Por que Deus colocou no meu coração? Porque uma das grandes chaves, eu queria que você prestasse muita atenção agora, uma das grandes chaves para que a bênção de Deus estabeleça na nossa vida é mediante o relacionamento que temos com a nossa família física e com a nossa família espiritual. Eu vou tocar aqui em alguns espinhos, é verdade, algumas questões meio difíceis de digerir. mas é importante para a nossa edificação. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, que tanto tem buscado o Senhor, que tanto tem orado, que tanto tem clamado a Deus por um milagre. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez a chave seja a verdade que Deus vai falar com você hoje. Talvez seja exatamente isto que eu e você estejamos precisando, de uma mudança na atitude com nossos relacionamentos. Você vai ver daqui a pouco como o rei Davi, e ele vai ser o grande referencial dessa noite, o rei Davi que exatamente errou em muitos relacionamentos com seus filhos, com seus irmãos, os seus irmãos com ele. Ele foi desprezado pelo pai. E você vai ver como Davi sai desses conflitos familiares a escrever aquele que é para mim o grande salmo que vai exaltar a verdade sobre nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos. O rei Davi foi um homem que você sabe a história de Davi. Davi, ele sempre brigou com os irmãos. Ele, na realidade, coitado, foram os irmãos que brigavam com ele, ele era mais novo. Davi foi um pai péssimo, um pai que ele foi imprudente na gerência dos seus filhos. Por isso que um filho estuprou a irmã e veio outro, matou ele, depois veio e tomou o reino de Davi, colocou a maior bagunça. Mas ele foi um homem que terminou aprendendo com a vida. a grande importância de lidarmos bem com nossos relacionamentos. Em administrarmos comunhão com as pessoas. O Salmo 133, e a mensagem é sobre esse Salmo. Eu sei que eu só fiz uma ponte para falar sobre a família quando eu comecei com Mateus 1, mas o Salmo mesmo hoje é o Salmo 133. Rocha, tirei aí a fixação, bota Salmo 133 que eu fico subno. Veja, o Salmo 133 de Davi, a palavra do Senhor diz, ó como é bom e agradável que vivamos unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua benção e a vida para sempre. Veja bem, o que é que eu quero falar com vocês hoje é que a comunhão ela é ela é necessária para que haja uma atração da benção de Deus. Veja, ó como bom e como suave é que os irmãos vivem em união. Aí ele começa a dar uma metáfora de como essa união é e o que ela causa e daqui a pouco vou falar sobre isso, mas no final ele diz o rei Davi ali ordena o Senhor a sua benção e a vida para sempre. Veja bem, preste muita atenção, o que o salmista aqui, o que o rei Davi está dizendo, ele que não teve nem sempre isso como verdade na sua vida, ele entendeu que a manutenção da benção, a manutenção da vida está quando nós trabalhamos pela pela comunhão com nossos relacionamentos. Quando nós somos prudentes, quando nós somos ministradores dessa comunhão, quando nós trabalhamos para que ela aconteça em nossa vida, deixa eu marcar aqui, quando nós, irmãos, trabalhamos por fazer a comunhão se tornar uma realidade nos nossos relacionamentos, é nesta realidade que Deus ordena a benção. É muito sério isso que eu vou dizer a você. Enquanto nós erguemos muros, preste atenção, enquanto nós erguemos barreiras, enquanto nós nos distanciamos das pessoas que Deus colocou na nossa vida, nós só temos a perder, a cair. Mas quando nós começamos a trabalhar para que haja paz, que haja harmonia, que haja amor, respeito entre nós e nossos irmãos, com a nossa família consanguínea e nossos irmãos da fé, Deus faz com que as bênçãos venham sobre nós. Alguns irmãos estão dizendo que estão travando, já volta ao normal, já volta ao normal. Quando nós, irmãos, queridos, amados, começamos a se esforçar para que a paz reine nos nossos relacionamentos, quando nós investimos nos nossos relacionamentos, Deus começa a abençoar a gente. O rei Davi, no início, ele não estava preocupado com essa questão, com essa verdade. E ele sofreu dano, como eu disse, sofreu com os filhos, sofreu com os irmãos, sofreu com o rei Saúl, sofreu com muitos, mas quando ele aprendeu a lição, veja, veja, quando ele entendeu que ele precisava trabalhar por isso, quando ele entendeu que precisava investir nos relacionamentos, investir na paz, na harmonia, ele entendeu que aí Deus começava a abençoar. Deixa eu dar um exemplo. Vá para 2 Samuel capítulo 19. Veja que a palavra de Deus diz. 2 Samuel capítulo 19. Nesse período, Davi já é rei. Preste atenção nessa história. Nesse momento da história, Davi já é rei. Ele já deixou para trás muito sofrimento. mas veja o que Barzilai nos ensina através dessa atitude que ele teve com o rei Davi. 2 Samuel capítulo 19, versículo 31. 2 Samuel capítulo 19, versículo 31. Também Barzilai o Gileadita desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho da idade de 80 anos. Eles sustentaram o rei quando esse estava em Manaim porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Presta atenção agora. Em nome de Jesus presta atenção. Vou dar uma paradinha aqui no texto. Veja o investimento que Barzilai fez. Ele era um homem próspero. Ele era um homem rico. E ele quando viu Davi passando por dificuldade, quando ele viu Davi tendo escassez, quando ele viu que Davi não tinha recursos, o que foi que ele fez? Ele investiu em Davi. Ele cuidou de Davi. Ele sustentou Davi e seus homens. Ele fez por Davi o que outros não fizeram. Ele teve esse Barzilai, ele teve uma percepção de que ele tem que viver em paz com as pessoas. Ele investiu na comunhão com o rei Davi. Enquanto Davi passava por necessidade de Barzilai, ele viu a necessidade de cuidar do rei Davi. E quando a história muda, quando Davi agora está indo sentar plenamente no trono, Barzilai, um homem de 80 anos cansado, ele vai caminhando até o Jordão com Davi, Davi olha para ele e Davi se lembra de todo o cuidado que Barzilai teve com ele. De todas as vezes que Davi teve fome e Barzilai mandou comida. De todas as vezes que Davi teve frio e Barzilai mandou um cobertor. Toda vez que Davi passou por dificuldades, ele soube que ele tinha alguém como refúgio, alguém para dar um braço, alguém para ajudar ele. E o que aconteceu? No momento que Davi pôde retribuir, no momento que Davi agora ele tinha o reino à sua disposição, agora que Davi era um homem poderoso, ele olha para Barzilai e diz vem comigo e agora eu vou sustentar você, eu vou cuidar de você, você vai comer da mesa do rei, Barzilai. Eu quero dizer para você que está me assistindo agora, meu irmão, muita ausência da bênção de Deus é porque nós somos mesquinhos, porque nós somos mão fechada, porque nós vemos o próximo, o nosso irmão, o nosso amigo passar necessidade e muitas vezes eu e você a gente vira a cara e não sabe a gente que amanhã essa pessoa pode nos ajudar, amanhã esse irmão pode nos dar o socorro e nós não nos preocupamos com o nosso próximo, irmão, em nome de Jesus a primeira coisa que eu quero lhe dizer nessa noite a comunhão não é uma questão só de abraços e beijos mas é de uma atitude prática para que ela aconteça. Barzilai ele foi um homem que quando Davi teve fome ele deu de comer quando Davi teve frio ele deu coberta quando Davi teve sede ele foi lá e deu a Davi sabe qual foi a retribuição que Davi deu a ele Davi disse venha comigo e eu vou cuidar de você a sua velhice deixa eu te dizer uma coisa que Deus fala no meu coração agora Barzilai era um homem velho era um homem que já estava no término da sua vida às vezes a gente passa pela vida sem semear na vida de ninguém a gente fecha a mão para todo mundo e quando a gente chega na velhice sabe o que acontece se conseguir um asilo ainda é bom muitos de nós são jogados às traças mas por que meu irmão porque nós não semeamos na vida das pessoas porque nós não fomos bênção na vida das pessoas porque nós não ministramos na vida das pessoas Deus irmãos em nome de Jesus eu amo vocês vocês sabem disso o que eu quero dizer para vocês é que chegou o tempo de nós sermos ministradores de nós trabalharmos pela paz de nós trabalharmos pela comunhão Davi chega aqui e eu vou lá tem muita coisa ainda para falar Davi chega e eu não tenho mais tempo só falta 20 minutos meu Deus do céu Davi chega para ele e diz venha comigo a Jerusalém versículo 33 ele diz não, não vou eu estou velho eu quero passar o resto da minha vida eu quero ser enterrado eu quero ser enterrado na minha terra eu quero ficar aqui mesmo mas no versículo 37 Barcelai faz um pedido a Davi no versículo 37 ele diz deixa voltar o teu servo morrerei na minha cidade serei sepultado junto do meu pai e da minha mãe mas eis aí o teu servo Kimã passa ele com o rei meu senhor e faz-lhe o que bem te parecer os estudiosos afirmam se crer que Kimã era filho de Barcelai Barcelai fala não, eu já sou velho deixa eu ser enterrado com meus pais mas cuida dos meus filhos cuida dos meus filhos e a benção que era para Barcelai pela semeadura que ele fez na vida de Davi passou para o filho dele que não deu nada mas o seu pai abençoou o rei e agora ele recebia a benção sendo cuidado por Davi e é isso que acontece você vai ver em 2 Samuel capítulo 9 capítulos anteriores Davi cuidando dos descendentes de Jonathan que foi também um que ministrou e investiu na vida de Davi o que eu quero dizer para você meu irmão que quando Davi escreve ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união ele vai dizer que a união ela produz a comunhão ela produz benção ela produz graça sobre nossas vidas agora quando nós somos fechados carrancudos brigamos por tudo reclamamos de tudo Deus não desce a benção deles sobre nós Deus está falando comigo e com você nessa noite pare de murmurar pare de reclamar pare de dizer ah mas ninguém liga pra mim ah mas isso faz aquilo outro e comece a ser benção na vida das pessoas comece a ministrar na vida das pessoas o salmo de Davi do salmo 133 ele diz é como o orvalho veja aí versículo é como o óleo precioso sobre a cabeça qual desce para a barba a barba de arão o óleo é algo que conserva e aqui na bíblia ele vai dizer que o o exemplo que ele dá é que a o viver em comunhão quando nós vivemos isso o senhor derrama o óleo para conservar isso quando ele fala que eu estou correndo porque a gente não tem tempo é como o orvalho o guermão o orvalho era aquele orvalho que ele preparava a terra e e e e fazia com que a terra produzisse frutos agora porque nós irmãos muitas vezes não vivemos essa verdade porque muitas vezes nós nos travamos porque muitas vezes nós em vez de trabalharmos pela comunhão nós andamos na contramão dessa verdade por causa do nosso orgulho porque nós temos aquele negocinho se pisar no meu calo a gente é assim a gente perde tempo em vez de deixar as coisas para lá colocar nas mãos do senhor Deus está falando com pessoas aqui que estão magoadas por muitos anos Deus está falando com pessoas aqui que estão travadas sem liberar o perdão sem liberar uma ministração de graça para as pessoas que lhe ofenderam e eu quero lhe dizer meu amado irmão minha amada irmã que está me assistindo talvez seja exatamente isso que se tornou um muro para que a benção do seu não chegue na tua vida em nome de Jesus libere a benção uma das grandes dificuldades para que haja plena comunhão em nossos relacionamentos seja com a nossa família seja com a família da fé sabe o que é é porque ele a comunhão ela requer perdão ela requer ela cobra de nós o abrir mão dos nossos direitos a comunhão ela obriga a nós que venhamos a olhar com graça para as pessoas que nos ofenderam muitas vezes irmãos amados irmãs queridas nós começamos a romper com nossos relacionamentos unicamente porque nós não queremos dar nós não queremos abrir mão do direito que é nosso muitas vezes a palavra do Senhor diz o próprio Senhor Jesus disse aquele que te feri de um lado você entrega o outro ele não estava dizendo para você ser masoquista para gostar de apanhar o que Jesus está dizendo é que você tem direito até de revidar mas não revide abençoe entregue ao Senhor minha justiça diz o Senhor o que eu quero dizer para você meu amado irmão é que nós só viveremos a plenitude do cristianismo nós só viveremos a graça verdadeira de Deus nós só veremos realmente a bondade do Senhor quando nós pararmos só de olhar para o céu esperando a bênção cair e olhar para quem está ao nosso redor e começarmos a ser bênção para eles muitas vezes meu amado irmão nós que nos dizemos cristãos nós somos egoístas egocêntricos quando eu era pequeno eu ouvi uma frase que eu não entendia não ia entender depois que dizia era um provérbio popular farinha pouca meu pirão primeiro quantos já ouviram essa frase esse provérbio quantas vezes você sabe aquela brincadeira que você cabra cega você fechava o olho ficava o negócio lá e você ficava tentando derrubar para quebrar quando quebrava havia um monte de confeito no chão irmão parecia que estava todo morta a fome todo mundo pulava os meninos pulavam querendo pegar e era pé no bucho mão na cara muitas vezes nós somos assim em vez de nós ministrarmos em vez de nós sermos bênção nós só queremos bênção queremos bênção e as vezes irmãos para a bênção chegar para Deus ordenar a bênção primeiro nós temos que abençoar o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo escreveu a igreja de Roma veja o que ele disse Romanos capítulo 12 versículo 10 amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra aos outros veja o que Paulo disse a palavra do Senhor diz em João capítulo 13 versículo 35 o próprio Senhor Jesus dizendo nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiveres amor uns pelos outros talvez aqui nessa noite e nós vamos orar agora pelos seus pedidos eu já peço para você e colocar os seus pedidos aí não é errado orar pelos pedidos mas talvez você pensasse assim hoje a palavra vai falar as três leis para eu receber a bênção talvez você fosse pensasse assim ah hoje a mensagem eu creio vai ser os cinco passos para uma vida abençoada aí irmão me desculpe não tem cinco passos nem três leis nem nada é o básico dai e ser-vos adado boa medida recalcada sacudida e transbordante abençoe trabalhe por manter a comunhão com as pessoas que Deus colocou na sua vida perdoe mas perdoar mesmo mas perdoar é entregar totalmente ao Senhor ore a Deus para ele tirar esse orgulho atroz de dentro de você pede a Deus que mude seu rigor o apóstolo João com seu irmão eles foram chamados por Jesus de Boanerges filhos de Trovão porque eles eram homens que quando eles chegaram numa cidade e a cidade samaritana não quis recebê-lo qual foi o pedido deles de oração ah Senhor vamos orar para descer fogo do céu e queimar todo mundo mas esse homem foi transformado foi transformado e quando no final da sua vida ele se tornou ele começou a ser chamado discípulo do amor que sejamos transformados pelo Senhor nessa noite que venhamos abençoar nossos irmãos se nós olharmos irmãos alguém que é humilde que é pobre que está passando fome não feche a mão essa palavra falou para mim também falou para minha vida não é só para você não em nome de Jesus que Deus te abençoe ricamente com esta palavra irmãos coloque o seu pedido de oração já tem pedido por si próprio eu já vi pedido de oração já vi pedido de oração pela família tem gente que está dizendo que está no processo de perdoar amém amém que hoje seja mais um passo nesse processo para a conclusão dele em nome de Jesus pedindo pela família pedido pelo pai olha gente coloque seu pedido de oração em nome de Jesus nós vamos estar orando agora olha o rei Davi ele aprendeu as duras penas que ele precisava investir na vida das pessoas porque ele viu pessoas investindo na vida dele e depois ele pôde retribuir que o senhor derrame graça sobre a sua vida poder do espírito e que ele mude eu quero dizer pra você Barcelai ele investiu em Davi ele pôde até receber em vida a benção ele não quis mas o filho dele foi abençoado queimando quero lançar uma benção pra você aqui uma palavra profética pra sua vida se você começar a ser benção na vida das pessoas na vida do rei na vida do seu líder na vida do seu marido na vida do seu filho mas do seu primo mas também na vida do seu irmão da igreja na vida da sua família espiritual sabe o que vai acontecer? Deus vai abençoar você e vai abençoar seus filhos a benção vai descer como o óleo de arão que desceu sobre suas vestes é como o orvalho que desce sobre o monte ele vai se estender por grandes lugares ou seja a nossa fidelidade ao Senhor nosso compromisso com Deus a nossa obediência ela vai produzir uma benção que vai vir sobre nós e vai descer sobre nossos filhos e nossos netos em nome de Jesus muitas pessoas pedindo pela sua família pelo seu marido pela empresa também pela casa pela família e pela empresa Deus abençoe vocês Geise Deus te abençoe olha a família do Armando a Geise a Gabi Deus abençoe vocês também o Elby missionária Deus te abençoe minha irmã Aline Deus é contigo querida Nisse a gente continua na batalha em Tamires é vitoriosa em nome de Jesus Ana Elisângela Maria da Glória Flávia em nome de Jesus continuem nessa fé que hoje essa palavra seja semeada no vosso coração no meu coração e possa mudar a nossa vida Roberta Deus te abençoe querida Deus e Jesus é contigo eu quero dizer aqui que eu já perdoei minha irmã pelas palmadas que ela deu em mim na minha infância é o Wilson e Santa mas eu nem precisava pôr assim porque eu era merecedor daquelas palmadas meu irmão mas Deus abençoe vocês Vanessa Jesus é contigo Bruninho está chegando a gente está orando por Bruninho filho da Vanessa do Ben Deus abençoe a chegada do Bruninho em nome de Jesus Carol está chegando é Mateu né Carol acho que é isso Mateu Deus abençoe em nome de Jesus Rocha e Simone Jesus é convosco que essa palavra seja no vosso espírito o Wilson mandou as palmas aí mas é palma agora meu Wilson não é palmada não Deus abençoe em nome de Jesus e eu quero lançar lembrar vocês olha 10 minutos de oração 3 capítulos da Bíblia até o final do mês guerra na presença de Deus em nome de Jesus vamos orar o Senhor pelos pedidos a chegada de Sofia filha da Norma gente a Norma a esposa do nosso amado que descansou no Senhor Roster estamos orando por eles também em nome de Jesus Pai eu quero te pedir pelo teu povo pela tua igreja pelos pedidos que aqui foram apresentados pedir por essa palavra que ela possa entrar no profundo do nosso ser e mudar a nossa vida e a nossa percepção devida abençoa cada pedido pela família pelo pai pela mãe pelo esposo pelo primo pela chegada dos pequenos que estão aí chegando que já entrando nesse mundo num momento tão difícil que eles cheguem com graça com paz com proteção dos céus Deus prospera os nossos caminhos alguns que estão desempregados Deus abre porta de emprego envia uma bênção perdão uma bênção financeira quem está com causa na justiça libera Deus que pessoas que estão precisando desse recurso do governo não saiu ainda abençoa para que saia amanhã esse dinheiro Senhor em nome de Jesus e que a porta de emprego chegue hoje ainda que o teu filho a tua filha receba uma ligação ainda hoje dizendo que a bênção dele chegou que os teus filhos sejam prósperos livres do mal da bala perdida do assalto do vulgo da morte em nome de Jesus que todos nós sejamos guardados pelo Senhor essa é a nossa oração Pai Santo e ela é feita em nome de Jesus daqui a pouco eu vou orar a bênção apostólica mas antes dela eu quero lembrar você que entrou na aliança de oração não deixe da meia noite antes de você orar no mínimo 10 minutos e ler os três capítulos da Bíblia amo vocês olha a comunhão ela traz a bênção do Senhor mas ela requer perdão requer fechar a boca a murmuração ela requer muita atitude tenha atitude ministro abençoe vidas abençoe 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 a Bíblia diz que quando nós abençoamos nós somos abençoados muita gente aí toparam a aliança fica firme com o Senhor não se desespere eu quero dizer pra você que está ansioso angustiado depressivo aflito que não sabe o que vai acontecer com sua vida não vai acontecer nada Deus tem o controle da tua vida o Senhor menina é contigo rapaz o Senhor é contigo os anjos do Senhor estão ao teu redor não se desespere tome posse da bênção amém amo vocês também em nome de Jesus Deus os abençoe e ore pela minha vida ore por Suzy Suza pelo meu pai meus irmãos que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós em nome de Jesus amém queridos olha amanhã tem um entre nós e tem uma novidade amanhã continuação do põe em ordem a tua casa mas tem algo especial amanhã então amanhã às 20 horas entre nós uma palavra especial você não pode perder gente vocês estão perdendo tem muita gente que não está assistindo então olha amanhã às 20 horas terça-feira no Instagram do Entre Nós ou no Instagram da IP Candeias você pode entrar para qualquer um deles e vamos assistir amanhã sexta-feira no Facebook se você não me segue ainda no Facebook vai lá Ednei Santos procura lá tem no Instagram da igreja tem meus endereços mas procura lá no Facebook sexta-feira às 20 horas palavra de vida Deus vai colocar ainda hoje a palavra do meu coração para eu transmitir para vocês na sexta-feira então amanhã entre nós sexta-feira palavra de vida não perca irmãos todo mês de junho até o final do mês orando e lendo a Bíblia olhe pelo reverendo Ralei Franco Raquel pela sua família pelos presbíteros e diáconos da igreja se você não entregou seu dízimo entregue a igreja fica aberta de 8 da manhã às 8 da noite e também você pode fazê-lo pelo aplicativo do banco e abençoar a igreja a igreja tem muitas responsabilidades nós temos nossos obreiros no sertão que precisam continuar com a manutenção então abençoe abençoe a obra do Senhor em nome de Jesus obrigado meus irmãos eu sempre tenho recebido também a graça de vocês um manda isso manda bolo manda não sei o que manda chocolate eu correndo todo dia de bicicleta talvez se emagreça que vocês me abençoam não pode continuar não é reclamar não Deus abençoe vocês rica e abundantemente que o amor de Deus nosso eterno Pai que a graça santa e maravilhosa do Senhor Jesus que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus desde agora e para todo sempre amém Deus te abençoe rica e abundantemente foi uma benção estar com vocês fiquem firmes no Senhor confessem a Deus os vossos pecados peça perdão às pessoas que você ofendeu ministre perdão àquelas que lhe ofenderam crie o ambiente saudável para que haja comunhão com aqueles que Deus botou na sua vida amo vocês obrigado por estar conosco Deus os abençoe rica e abundantemente amanhã entre nós às 20 horas sexta-feira no Facebook 20 horas palavra de vida conto com vocês Deus os abençoe em nome de Jesus Jesus é a vossa vida Jesus é a vossa vida não olhe para o lado nem para a direita nem para a esquerda fixe seus olhos em Cristo ame os irmãos ministrem abençoe amo vocês te amo e também ame os monkey ame os monkey